Bom dia pessoal, terceira etapa, segundo mês, terceira semana, primeiro e segundo dia, aula do pai que pede imaginação, dia 9 de novembro de 2020. Vamos aprender hoje sobre letra de canção, grau do substantivo. Começando com a canção Chora, Chora, Pião, que é uma brincadeira de criança, bem antiga, e que vocês vão pegar o livrinho de vocês para acompanhar, passar um dedinho na leitura, na letra, escutando a canção. Chora, 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 Oi, Pião, Oi, deixa de chorar, Oi, Pião, põe a mão na cabeça, Oi, Pião, oi, tira, põe na cintura, Oi, Pião, dá um requebrado, Oi, Pião, oi, dá um sapateado, Oi, Pião, adeus que não tem passado, Oi, Pião, oi, tira seu namorado, Oi, Pião, chora, 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 Oi, Pião, Oi, deixa de chorar, Oi, Pião, põe a mão na cabeça, Oi, Pião, oi, tira, põe na cintura, Oi, Pião, dá um requebrado, Oi, Pião, oi, dá um sapateado, Oi, Pião, adeus que não tem passado, Oi, Pião, oi, tira seu namorado, Oi, Pião. Bom, pessoal, eu queria destacar para vocês a palavra cadeiras aqui, ela aparece aqui, põe nas cadeiras e lá na música apareceu, põe na cintura, por quê? Porque a palavra cadeiras aqui, ela é utilizada no nosso interior para representar a parte traseira das costas, quando a gente está com donas costas aqui na parte de trás, perto do bumbum, geralmente os mais idosos chamam de cadeiras, ai, que eu estou com donas cadeiras, vocês já escutaram isso? Pois é, porque palavras, elas têm vários significados, dependendo do contexto, como as pessoas usam. E sapateado? É de sapatear, de bater o pé no chão. Adeus quem não tem passado, quem é que não tem passado, né? Todo mundo lembra de alguma coisa. Então, vamos ler o texto acrescentando a palavra não em cada verso, mudando o sentido da frase. Vou ler só alguns para vocês, por exemplo. Se eu acrescentar não vai dizer assim, não tira, não põe nas cadeiras o pé no chão, não dá um requebrado, não dá um sapateado, não deixa de chorar. Vai ser tudo ao contrário, não é isso? Porque a palavra não, ela vem trazer a ideia de negação, ok? Agora você vai pegar o seu texto e completar esse quadro com as palavras que estão faltando. Ler no original e completa aqui, nada de difícil. Escreva com letra cursiva uma frase para cada palavra. Peão, eu sugeri alguma frase, você vai escrever a que mais lhe interessar a sua imaginação quiser, tá certo? Peão é um brinquedo muito antigo, cabeça é um dos membros do corpo, o sapateado da menina é um show, cadeiras escolares são feitas de plástico e ferro. Observe que cadeiras aqui eu usei no sentido literal da palavra, cadeira do objeto. Eu não falei das cadeiras com o significado da música. Os substantivos possuem três graus, o aumentativo, o diminutivo e o normal. O que é grau? Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho do ser. Exemplo. Quando eu digo livro, é porque ele está no tamanho normal. Quando eu digo livrinho, porque o tamanho foi diminuído, ou seja, o livro é pequeno. E quando eu digo livrão, porque o tamanho foi aumentado, é um livro grande. Então, normal, pequeno e grande. Muito pequeno no diminutivo, muito grande no aumentativo. Veja algumas palavras aqui no quadro. Todas elas terminam com um, mas nem todas estão no aumentativo. Por exemplo, sapatão é um sapato grande. Balão é um objeto, o nome dele já é balão, ele não está no aumentativo. Dentão, dente grande. Tubarão é o nome do animal. Pesão é o pé grande. Chapelão é o chapéu grande. Paredão é a parede grande. Borrachão é a borracha grande. Pão é o nome do objeto. Não sei, né? Do substantivo. Lampião já é o nome do substantivo. Facão é a faca grande. Canecão é o caneco grande. Trovão já é o nome do substantivo. Meião é a meia grande. Escovão é a escova grande. Gatão é um gato grande. Piscinão é a piscina grande. Televisão não está no aumentativo. É o nome do substantivo. Olhão é o olho grande. Narigão, nariz grande. E a mão é o nome do substantivo. Avião já é o nome. Cabeção é a cabeça grande. Canetão é a caneta grande. Peixão é um peixe grande. Cabelão é o cabelo grande. Balcão é o nome do substantivo. Só para dizer a vocês que nem sempre, porque termina com âm, está no aumentativo. Tá certo? Descubra o segredo das palavras e complete o quadro. Brinque com outras palavras. Sapato. Sapatinho e sapatão. Qual é o segredo? Diminutivo e aumentativo. Vamos fazer dos outros. Lobo. Lobinho, lobão. Cadeira. Cadeirinha. Cadeirão. Caderno, caderninho, cadernão. Casa, casinha, casarão. Cabeça, cabecinha e cabeçorra. Geralmente a gente pensa que é cabeção, né? Mas o nome certo é cabeçorra. Mais um texto. Sonho de menino do Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul tem um sonho. Qual será o sonho dele, hein? Quando eu era menina, eu vi a lua saindo. Pensava assim comigo. Um dia eu vou lá. De jipa ou de caminhão. De barco ou de avião. Se eu não puder voar, cresceu meu coração. Me trouxe outra emoção. E o sonho de menino voou, voou. Ele conseguiu realizar o sonho? Não. Por quê? Porque ele cresceu e virou outro sonho. Trocou, virou outra emoção. Então qual era o sonho que ele tinha? Um dia eu vou lá. Eu vou lá onde? Na lua, né? Então vai o sonho dele e na lua. Tem algumas palavras que rimam? Será que tem? Tem, né? O que que rima? Palavras que terminam com o mesmo som. Ó, tô circulando algumas aqui, ó. Caminhão, avião, coração e emoção. Agora você vai desenhar o seu sonho e comentar com a sua família. Depois você vai escrever uma mensagem para o Paulinho Pedra Azul contando do seu sonho, da sua vontade. O que é que você pense? Qual é o sonho que você tem? Pode ser em forma de cartinho, pode ser bilhete, pode ser um poema também, como fez o autor do texto. Tá certo? Comparte o quadro com as palavras do texto, analise cada uma delas e sugira outras palavras. Eu escolhi algumas, mas você fique à vontade para escolher as que você quiser. Eu escolhi assim. As, sim. E sinal. Nada a ver, o do texto não tem sinal, mas a gente vai escolher outra palavra que também tem duas sílabas. Eu escolhi barco, bar-co, bacia. Eu escolhi do texto, voar, vo-ar e vida. Agora com três sílabas. Eu escolhi menino, me-ni-no. E outra com três sílabas, cabeça. Coração, co-ra-ção. Orango, pensando do texto. P-en-s-a-n-dó. Eu escolhi comida. Seus exercícios estão na página 60 a 66. Bom dia e até amanhã.